Gostou de ter mais uma mulher na cálcula? Isso é só uma, Ulira, que você viu. Augusta, você pode falar agora ou só a mulher tá aqui do lado? Não gostei não dessa bunda, é uma piriguete. Gostinha? Para, mano, tem que me fuder. Tem que me fuder, velho, cara. Gusta, meu amor? Mas quem que é ela? Você falou que era solteiro. Então é assim, Gustavo. Olha esse cara, velho. Gostou da minha queixa? Tá parecendo a do Bojack. Pelo amor de Deus, não me compara com aquela vagabunda. Por favor, eu tenho minha... É que eu não me escuto, não sei se... Não, tá parecendo uma velha, né? Não, tá parecendo a Sasa, ex do céu, bicho. Tá igualzinho, mano. É verdade? A Sasa? Eu vou pegar ozinho lá de cima. Pô, seu merdinho, né? Tá com alguém, velho? Não. Cadê essa esquizofrênia? Vou só comer vinho em cima, velho. Pô, o que você quer roubar meu jeans? Ai, eu fode de boi, meu Deus. Engraçado que o Vande deve estar se escutando normal, Vande. Vande, não tem o David Jones. Não, não tá me escutando. Não, mas quando tu fala, tu se escuta andando na tua casa, pô. Caralho, o Gusto, aí você foi longe, né? Ah, sim. Eu tô me rejeitando de cara. O Gusto, aí, o Gusto foi longe, mano. Tá comendo esse nosso milagre, meu amigo. Adei! Nagado! Meu Deus, eu tomei um ritão! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu acho que ele tá de desestresse, não, tá, não? Desestresse? Ele tá de monitoria. Eu acho que é monitoria. É monitoria? Acho que é. Eu peguei todo o dinheiro aqui. Eu tenho a mina dentro. Obrigado. Eu nem queria te tocar, velho. Só que, porra, não poderá que eu te foco. Dá um blind, Bojack, dá um blind. Para, dá um blind. Meu Deus do céu, não. Meu Deus, é, meu Deus. Não, é, mentira que ele toma isso, né? Ai, sobrou pra mim ainda, cheiro. O VAD, o VAD virou um rejuíto do nada. Ah, é? O Chihê, você quer ajuda? Se me der Body Block, eu vou te denunciar. Eu tô indo pro set. Você consegue me ajudar? Vai lá ajudar seu namorado. Vai lá ajudar seu namorado. Eu não vou fazer isso, né? Vou te ajudar, meu neném. Já lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Eu vou abrir o portão do seu lado, Aikina. Eu não tô pensando, velho. Na minha época era otante, mano. Agora é Die Palette, né? A Lívia não gostou da... A Lívia não gostou de mim. Poxa, só um pouco gostado de você tá falando. Tem a voz do Bolsonaro aí, não? Não, infelizmente não tinha. Nossa, eu baixaria. Deixa eu ver no Discord se tem com ele. Vou esse módulo. Ô, sério, se tiver Bolsonaro, eu quito. Bolsonaro. Ah, não tem angri. Cara, mano, que porra é essa, cara? Fala alguma coisa aí. Alguma coisa aí. Caralho. Você virou quem, mano? Ó, que voz é essa, mano? Não sei, mano. É que eu saí da puberdade. O que você virou? Verdade. Eu acho que era o primeiro, né? Tendo um homem caucasiano de 1,490. Ah, eu morri, mano. Tô numa palete muito meme aqui. Oh! Que foda-se. Oxê. O que é isso, Gusto? Calma, cara. Ah, não dá, não. Chega lá. O que é isso? Tá parecendo um louco-tofo, mano. Ah, não. Essa palete. O que é isso, Gusto? Ô, William Bonner, essa bala. Tô salva. Uhul. Para, porquinha. Muito bom. Você salva. Ai, velho, você foda. Eu não consigo tancar essa porra, não. É demais. Deixa eu baixar aí, que eu faço a boa. Que isso, filha dela. Oxê. Acho que era o sonho da Lívia, escutar isso aqui. Tem que curar, ué? Ela deu do bom pack, 98, toma. Olha, não, fica perto, fica perto. Gustinha, meu amor, cadê você? A gente ia andar rápido. Por isso que eu queria ver que ia ficar perto de mim, né, Gusto? Mas eu quero ficar perto de você. Fala, paletinha. Mano, a gente quase se... Vou me arrastar pro paletinho. Vandy, eu morro pelo careca. Ah, não vai me passar. Por que que... Você é desgraçada, m**** que me quer, velho. Eu vou de acertar aqui, mano. Tem pra onde ir. Eu vou lá, velho. Pega o genio do lado da Sheck e o Bojack. Alguém ajuda o careca aqui. Ah, careca! Defende pra Sheck, tá? 50. Ela pegou. Poxa. Mano, do nada ela pegou a Lívia. Vai, paletinha. Cai não. No base. Eu tô no base, eu tô no base. Eu tô no base. Eu tô no base, eu tô no base. Ela vai pro base, 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 base. Ela tem que acertar mais um cool break pra... Não diga a Shed que tá no base. Oh, a nuca não, aliás. Escondi no canto do mapa. Ela voltou pra mim na Sheck, mano. Ué, posso dormir com você? Eu tô com medo da Huntress no mapa dela. No mapa dela. Caralho, tô de Deliverance, velho. Galera, eu acho que é um Billy, tá? Eu acho que é um Billy também. Charme no gancho. Sério? Eu olhei por causa do Charme no gancho. Achei que o Bojack ia falar. Eu senti o cheiro do meu man. Que eu vi pela cor da calcinha dele. Meu Deus, é Billy mesmo, meu Deus. Morri. Meu Deus. Bojack, sabe a Palette que você gridou com a vida? Então, dropa aí. Filho da puta. Tu me busca aqui? Não. Pra nada, não tem ganho. Vou dropar outra, eu gosto de Palette na cara dele, mano. Lívia, salva, Lívia. Oh, shit. Tava com o delay da queda ainda, calma. Olívia, você não tá mostrando demais assim, não? Não, mano, só esquina. Que eu cheguei isso, cara? A parede que fosse o back, hein? Não. Essa cabeça é mazica. Não. Como que... Mano, a serra dele não tem colisão? Foda-se. Tem gancho aqui. Ah, ninguém termina com o gem lá, não. O gem da main build tá 9-9, mano. De cima lá. Eu vou salvar. Ah, ele vai voltar. Eu salvo, eu salvo, eu salto aqui. Ah, tá bom. Tem camara. Caralho, o Bojack de camaradagem, foda-se. MBT, mano. Foda-se. Tem um botânico. Tem um gem embaixo do banheiro. É. Ah, ele tá aqui na biblioteca, em cima. Pode ficar de boa. Tá comigo. Não, foi no Bojack. Não, foi no Bojack. Não, foi no Bojack. Cai na pallet. Estou pallet, estou pallet. Pegou, 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 pegou. Pegou, pegou, pegou. Obrigado, Lívia. Só vem, filho. Só vem. Hum... Não chega, é um hack. Tem que aplicar um... Eu tenho 4D people. Eu tenho 4D people. Foda-se. Ah, sobrou pra mim. Usa aí, usa aí. Usa o 4D team daí, ué. Não, usa não, usa não. Ele... Ele tá aí no meio. Levanta, me levanta. Ele volta, levanta. Oxi. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui. Dá o 4D people. Pode ver o seu made for this. Você tanca. É, meu deus. A Lívia não vai dar, quer ver? Olha lá. Ele tá com xin, tá com nóis aqui, mano. Mano, que cara esquisito, velho. Por que que ele não pegou você? Tá esquisito. Tem que ser na base da adivinhação. Caralho, o Free Gift me deu 20 bagulho de passe, mano. Caralho. Nossa, ainda bem que eu entrei ontem pra coletar ele. Ontem deu 150 e resetou hoje, véi. Caralho, esses aqui do Twins aqui, mano. Pô, mal da hora esse bundle diário que você pega e dá uma premiação. Onde é que vai dar o... Diário, não. Não, não é diário. Semanal, 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 semanal. Tem que falar, é o Gusto da Affliction. Não para, Gusto. Para, para, para. O... Tem que pular mais ainda? Mais uma. Você tá chamando ele pra ver. O que é? O que é isso? A não ser que o Buff Aronor Roda agora sepou. O cara, graças a Deus ele no final virou amigo, mano. O fato valt. Mano, era... Ah, ele tinha o perk do... Do Chuck, pô, por isso. Quanto que é assim que sepou? Cara, eu ganhei um charme de um medalhão dourado muito zika, mano. Caralho, ele tava com o Double Speed antigo então, mano. É assim, tipo... Ué? Será que eu vou ir pro bailão de Minas? É, mano. Bailão. Vamos guardar a chuva pra cima também. Oxe, existe isso, é? O quê? Em que lugar? Que as pessoas vão pra um lugar? Ficar escutando música... Que porra é essa? Meu Lollapalooza? Aqui fica, não é, Vand? Hã? É, pô. O fud é? Eu não sou frequentador de bailão, mano. 29.